ano de setembro 2019 e setembro 2019 e o ano 2019 aquele ano e aí regido pelo planeta marte aquele você pode reparar sua vida esse percurso desses meses aí acontecimentos inesperados coisas né boas importantes sua vida que tem a mudar de uma forma de até de surpresa né pegar de surpresa sua vida deve estar acontecendo e vai acontecer ok são coisas boas ou ruim geralmente são mais coisas boas que buscam o buscamento da nossa vida e enche nossa alma também né aí e muita força e aqui espero ter um sucesso nesse sentido também né vamos saber do amor taurino como será a primeira segunda semana de setembro 2019 muita energia positiva para você muita sorte direto possível a gente tá aqui então a primeira semana segunda semana de setembro saiu a carta dos ratos e a carta aqui do jardim nessa primeira semana no amor aí taurino na carta do rato né ela fala assim cuidado né você tem relacionamento aí taurino cuidado com pessoas próximas tentando roubar a energia do casal aí ok mas é o seguinte vocês deixam o amor vencer e superar isso viu ela fala também aqui né para você taurino aqui cuidado com os lugares que vocês andam aí ok cuidado com furtos e roubo aí para vocês ok então carta de alerta espero que vocês sobressaiam sobre isso né ok segunda semana todo no amor aí saiu aí saiu a carta do jardim ela fala que para o casal momento de muita paz né muito assim espiritual de vocês também então momento de viver muito amor para vocês também ok é um momento de passagem assim um momento de transição de vocês talvez está passando um bom momento sensível aí mas agora vocês estão retornando passando essa barreira aí um pouco sensível relacionamento e voltando com muito mais amor e deixou-me vencer e crescer sempre ok taurinos vamos saber de trabalho como será para você aí primeira segunda semana de setembro muita energia positiva para vocês primeira segunda semana a carta do caixão e a carta aqui da chave primeira semana aí no trabalho de finanças né a carta do caixão ela representa assim né uma carta poderosa essa fala de renovação de ciclos né uma fase de renascimento principalmente para os desempregados de touro então momento de renascimento para você você ingressando no mercado de trabalho e numa área que vocês gostem muito de atuar e promissora viu tanto que aqui na segunda semana a carta da chave ela fala que você tá no controle da situação né então você aqui né com certeza você tá se preparando né o renascimento você se preparando adquirir conhecimento para chegar a oportunidade nessa segunda semana que você vai ter sucesso na seleção de trabalho para vocês aí de touro né para quem tá trabalhando você tá com aquele espírito no seu trabalho de liderança né de fazer assim produzir muito e isso com certeza pode colher frutos em relação a outras premiações como também aí promoção para vocês em mudança diárias né ok e com isso também entrando dinheiro na vida de vocês aí taurinos saúde como é que será então primeiro a segunda semana de setembro muita energia positiva muito sucesso para vocês primeira semana segunda semana saiu a carta das montanhas e a carta da cruz na primeira semana aí taurino na saúde a carta da montanha sempre fala de desafio a fase desafiadora para você mas de aprendizado quer dizer então o seguinte né hoje a gente vive nessa correria né o corpo fica sempre dando um sinal para você a sua alma também então esse é o momento aí para você refletir meditar e você correr atrás assim o seu lado espiritual ativar e você vai buscar alternativas aí para sua saúde para entender melhor o seu corpo para você buscar sempre mais alternativa melhor qualidade de saúde também dos desafios mas que você vai despertar também para se cuidar melhor né tanto que na segunda semana a carta da cruz ela sempre parece sucesso vitória então já que você vai estar muito ativo assim né muito equilibrado sua muita vitalidade então só de retomando a todo vapor aqui na segunda semana de setembro que tá falando da terceira quarta semana de setembro 2019 espero que tenha muita notícia boa pra você aqui na carta é muita esperança e que tenha muita proteção ok vamos saber então do amor aí taurino como é que será para você a terceira quarta semana finalizando aí setembro 2019 é muita energia positiva muita sorte para você e proteção vamos ver as cartas terceira semana segunda semana saiu a carta do homem e a carta das estrelas a carta do o homem que ela favorece na terceira semana aí taurino no amor ela favorece aos homens o signo de touro né então o momento que vocês estão com muita vitalidade radiantes né com aquele espírito de liberdade né rodeado de pessoas amigas quer dizer para os solteiros aí de touro que vocês estão muito sedutores podem aparecer até mais de uma pessoa na vida de vocês aí nessa terceira semana aí de setembro ok quarta semana finalizando aqui touro setembro no amor a carta das estrelas a carta que tá sorte então momento assim para o casal também que vocês vão ter muito na harmonia no amor e também sucesso em relação até projeto de vocês enquanto casal né é focando aí o financeiro também então sucesso para vocês aí então financeiramente como também aí no amor ok taurinos ali vamos setembro para vocês vamos vamos saber aqui trabalho e finanças a terceira quarta semana de setembro muita energia positiva para vocês vamos lá terceira quarta semana carta aqui da aliança e a carta dos caminhos a carta da aliança ela sempre fala de união né parceria e ainda falando trabalho aqui né então parcerias são sempre é importante assim para a gente crescer né então esse momento aí tá olhando que você vai receber convites né possa ser você que tá trabalhando convite parceria para o trabalho outra função para graduar você melhor eu tenho empresa como também você autônomo você que está desempregado buscar parceria para projetos sonhos e que em breve terá aí os resultados dos frutos né financeiramente também quarta semana carta dos caminhos ela já fala mais ou menos sentido né você faz muitas oportunidades e que cabe você fazer a melhor escolha e a gente tá falando nesse sentido que eu falei aqui você mesmo trabalhando recebendo convite para outras empresas outras funções né dentro da própria empresa também mudar de função que estudo gera financeiro então dinheiro e para aí como eu falei o desempregado proposta também parceria de sonhos e projeto de vocês aí então muito sucesso para vocês espero que ele faça as melhores escolhas para vocês aí taurinos né e que tem um retorno financeiro também ok saúde como é que será para você então terceira quarta semana de setembro muita energia positiva muita sorte para vocês terceira semana quarta semana saiu a carta do urso e a carta das montanhas duas cartas que pede cautela para vocês aí todo na saúde viu finalizando para você setembro terceira semana a carta do urso ela pede cautela assim no sentido é cuidado com pouco cansaço os excessos também na sua vida né a gente quando fala de excesso é o estresse sedentarismo né as rotinas nossas também em relação a ingerir alimentos né líquidos ok então respira fundo aí né vê se o você aprende com isso e mude um pouco essa rotina sua de excessos ok nessa terceira semana de setembro aí para você melhorar sua qualidade de vida tanto ó que aqui ainda continua na quarta semana de setembro continua desafio com a carta das montanhas a falar desafio uma fase desafiadora para você né você está sendo um pouco cansado assim não deixe de lutar é uma fase de aprendizado quando a gente fala de aprendizado na saúde é uma área que a gente tá aí aprendendo os sinais que o nosso corpo tá te dando que tá lidando e você buscando alternativa para você se cuidar e aprendendo a se cuidar mais então aí espero que aprenda uma fase aprendizado na sua saúde que você revigore seu corpo e sua alma seu espírito e sua mente e seu corpo também espero viu que aprenda com isso se inscreva no canal se inscreva de celular e compartilhe nosso vídeo ativa o sininho aí para sempre que eu tiver assunto relacionado ao seu ser nosso canal e o último notificar você